Obrigado. 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 Muita gente não está chegando. Ok. Vamos começar a baking. Primeira experiência de fazer a baking. Então vamos começar. Vamos começar. Primeira... Primeira tip é organizar os seus problemas. Se você quiser tudo. O que você precisa? E aí vamos fazer uma parte de fracos vamos fazer uma parte de baking paper e a parte de foil vamos fazer isso vamos fazer isso primeiro Então, eu vou fazer a minha mão. Então, vamos fazer isso. Então, a parte é da pan, você vai sear, para que é melhor que você coloque dentro da pan, então ele não vai sear. Se você vai sear, você vai sear, você vai sear, para que você vai sear, você vai sear. Ok? Então, essa parte foi fechada. Aqui nós vamos usar um pouco de água e assim que precisamos. Você vai usar qualquer tipo de vegetal. E você vai usar ela. E você vai usar a pan de cake. Mas eu não sei se a luz da parte. O que vocês estão fazendo? Meindal Drizzle Sides Ok Ok Então, vocês precisam Cover-se Like this Ok Depois Eu vou deixar assim I think Eu vou deixar ela Olhe Ok Nós covar-se Que só Agora Que a parte Seil in Mas Us Seil E aí E aí aapka pan, aap seil ho gaya hai. Fun family. Hi fun family. Thank you so much for joining in. I'm trying to bake cake live. Let's see how it will go. Okay, then our fans are kept. We will seal it. We will leave it on the side. And the flower has to seal it. We will place it. So our working space will clear. Yeah. And... Now we will come to our dry ingredients. 1 egg chocolate cake, 1 egg plain cake, one egg plain cake, 1 egg plain cake, 1 egg, 1 egg plain cake, 1 egg plain cake, so let's do chocolate cake with 1 egg, to chocolate Primeiro, vamos fazer 1 tbs cocoo powder. Quando você usa cocoo powder, uma tip é que você precisa de água em água. Então, o resultado é muito bom. Então vamos abrir aqui. Então vamos fazer essa ação. Não tem que somente. Você não tem algo assim. Você tem que comer isso sempre. Vamos ver. Eu tenho que comer isso aqui. Você tem que comer isso aqui. Você tem que comer isso aqui. Ou seja, isso sempre. Então, sempre corte. Então, no baking now, como, 1 tablespoon, 1 teaspoon 1 cup você pode usar alguma coisa que você pode fazer Você vai precisar com um peso já está sempre com o uso agora vamos usar o adela e agora vamos comer vamos usar o álcool O que é que eu tenho? E eu vou deixar isso em um lado. Ok, eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui. A fai da coisa é que quando você faz um chocolate cake, você não vai ter que se fracassado. Se você colocar um chocolate em coco powder, você não vai ter que se fracassado. Você não vai ter que se fracassado. Você vai ter que se fracassado. Ok, então você já fez isso e você já fez isso em um site. Agora, você já precisa fazer uma outra step, que é, você já usa o nosso recipiente na nossa recepia, e você já usa o botão milho. Se você já tem um botão milho, se você não tem um problema, você não tem um problema, você já precisa de uma recepia em uma recepia em uma recepia em uma recepia. Então, você vai deixar o seu botão para 10 minutos, então você vai deixar o seu botão para fazer o botão para fazer o botão. and 2 2 tablespoon milk agora nós temos 1 teaspoon vinegar agora nós temos 1 teaspoon E aí Colore um pouco de 1 t.s.p. E colore a vinaigar na sede. E nós temos misturado. Agora, você pode ver que, quando você acha que você tem que se torne a curtir. Agora, nós vamos deixar a sede. E os dois passos já estão prontos. Agora, vamos começar a fazer a dry ingredients. Então, vamos lá. Eu vou usar esse aqui, ok? O que é que acontece é? Baking pan tem dentro. Você precisa entrar dentro, certo? Então, você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso. 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 Depois disso, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você lembra que eu tinha que fazer isso. Você lembra que eu tinha que fazer isso. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Ok. Agora você tem que cortar isso assim. Então, isso é exatamente o tamanho do tamanho. Você pode fazer isso. Você pode fazer duas formas. Uma forma. Assim. Um processo para que eu estiver. Só para ver o tipo como está lá. Somos uma opção. Na Roman e a guardia. Hoje eu tenho a pele. Aqui eu tenho a pele. Aqui eu tenho a pele. Aqui eu tenho uma pele. Será que eu tenho a pele. Isso agora. Apenas. Ok? Você já cortou. Agora você viu, oh oh! Isso é um grande, não há nada. Você já cortou. E você cortou. E você cortou. Agora, você cortou. Agora, veja. Espero que isso seja certo. Vamos fazer. E você cortou a pan. Então, a pan foi feito na primeira vez. A pan foi feito na primeira vez. Nós não esquecemos de colocar a pan. Então, a pan foi colocado. E eu cortei a pan. E eu cortei a pan. E eu cortei a pan. Eu não sei. É muito brilhante. Eu cortei a pan. E eu cortei a pan. E eu cortei a pan. E eu cortei a pan. Ok? E eu cortei a pan. E eu cortei a pan. Um cara que precisamos. E um dia que precisamos... É um dia que precisamos. Então, nós mesura-semos. É isso aí. Agora, a gente vai fazer isso aí. Vou fazer isso aí. Vou pegar a madea. Ok? Você tem a madea. Agora, a madea vai levar. Você tem a madea. Agora, a madea. Agora, a madea 1½ cup. Nós também temos 1-1 tablespoon. Nós temos que fazer isso aí. Então, nós não vamos colocar assim, não vamos colocar. Ou, o que você vai fazer? Olha, agora não está em meio. Agora, você pode fazer dois trabalhos. Ou então, você pode colocar uma esponha. Eu tenho uma esponha, e eu tenho que fazer isso bem. Agora, eu tenho um pouco para fazer isso para cortar. Depois, eu tenho, como você disse, E isso aqui, nós fizemos. Então, ele está em casa. Para fazer um pouco para elas, agora, nós precisamos de uma esponha nessa. Quando nós cuidamos de uma esponha, Então, vamos para uma esponha para uma esponha. Então, nós vamos fazer uma esponha de uma esponha. Então, nós vamos fazer uma esponha nessa esponha. E aí eu vou colocar 1 tablespoon ou menos. E aí eu vou colocar 1 tablespoon ou menos. 1 tablespoon corn flour. Eu vou colocar 1 tablespoon corn flour in this. Então, agora eu vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou cortar. E aí, eu vou fazer uma espécie de 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 uma espécie. E aí, eu vou fazer uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Agora nós vamos adicionar a Baking Powder, Baking Soda e Salt, Baking Powder e Baking Soda. Agora nós vamos adicionar a Baking Powder e Baking Soda. E esse é 1 4th TSP. Agora nós vamos adicionar a Baking Powder. Agora nós vamos adicionar a Baking Powder e Baking Powder. Essa é a Baking Powder e Baking Powder. Agora nós vamos adicionar a Baking Powder e Baking Powder. Agora nós vamos adicionar a Baking Powder e Baking Soda e Salt. Agora nós vamos adicionar a Baking Powder e Baking Powder e Baking Powder e Baking Powder. Agora nós vamos adicionar a Baking Powder e Baking Powder e Baking Powder. Então nós podemos adicionar »,? Porque nos adicionamos Nós agora vamos adicionar a Baking Powder e Baking Powder e Baking Powder e Baking properly com a Baking Powder e Baking Powder. E aí, eu vou misturar um pouco, e aí eu vou misturar um pouco, e aí eu vou misturar um pouco. E aí, eu vou misturar um pouco, e aí eu vou misturar um pouco, e aí eu vou misturar um pouco. E aí, eu vou misturar um pouco. Obrigado. 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 Nós temos os direitos. 3 times sifted, e it's done. Agora, os ingredientes estão prontos. Vamos colocar os ingredientes. Agora, vamos começar a fazer o liquid ingredientes. Então, vamos colocar os ingredientes para fazer o liquid ingredientes. Vamos colocar os ingredientes para fazer o liquid ingredientes. Então, vamos colocar a minha retação sobre o liquid ingredientes. Só que eu pule Ubrinhaanga na normal Arapa, você pode ir memorized Arapaáp Usamos Usamos em crítica Agora vamos fazer a líquido ingredientes. Aps, Measuring Spurs. Ok. Sifter não precisa. Aqui não precisa de extra-sumão. Não precisa de extra-sumão. Depois disso, o que vamos fazer? Não colocamos chine, colocamos no liquid ingredientes. Se inscreva no canal. 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 Thank you. Se inscreva no canal. So, one third cup of sugar. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí E aí, 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 E aí E agora eu vou falar alguma coisa. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?